A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados em Cristo, Senhor meu Deus eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela essa manhã maravilhosa, Senhor meu Deus e meu Pai, e eu creio, Senhor meu Deus e meu Pai, que hoje eu já conquistei a minha vitória, e eu creio, Senhor meu Deus e meu Pai, que meus irmãos em Cristo Jesus, hoje também já conquistaram as suas vitórias, Pai querido, Deus amado, dê ordem aos teus anjos, Senhor, para estar visitando o nosso lar, dê ordem aos teus anjos, meu Deus e meu Pai, para estar lutando a nosso favor nesse dia de hoje, Pai querido, Deus amado, visite nosso coração, visite, Senhor meu Deus e meu Pai, o nosso íntimo, nossos pensamentos, Senhor meu Deus e meu Pai, nos livra, Senhor meu Deus e meu Pai, do mal, nos livra, Senhor meu Deus e meu Pai, da seta do inimigo contra nossas vidas, Pai querido, Deus amado, renova nossas forças, para que nós venha lutar, para que nós venha fazer a tua vontade, Senhor meu Deus e meu Pai, ô Senhor meu Deus e meu Pai, esse homem, essa mulher, Senhor que está tendo problema no casamento, ô Senhor, dê uma solução, ô meu Deus e meu Pai, une esse casal, porque a família pertence a ti, Senhor meu Deus, e o inimigo, meu Deus e meu Pai, vem trabalhando, meu Pai, para destruir essa família, para destruir esse casal, mas hoje eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, repreende, Senhor, todo o mal, repreende, meu Pai, toda a contenda, Senhor, dentro desse lar, sim, meu Deus e meu Pai, curte dessa casa, curte dessa família, Senhor meu Deus e meu Pai, e eu creio, Senhor, que hoje eles conquistaram a vitória deles, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus amado, Deus querido, Deus da glória, eu creio, eu creio, que nessa semana, meu Deus e meu Pai, aqueles que necessitam de uma resposta do Senhor, eu creio, que o Senhor já enviou teus anjos com a resposta, meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que necessita do emprego, eu creio, meu Deus e meu Pai, que hoje, que essa semana, meu Deus e meu Pai, essa porta de emprego já está aberta, meu Deus e meu Pai, aquele que necessita, meu Deus e meu Pai, de uma resposta, E eu creio que o Senhor já enviou as respostas, meu Deus e meu Pai Assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, amém, amém